Olá amigos do canal Viver em Aquiraz, neste vídeo vamos trazer aí duas notícias, primeiro sobre a reativação da banda de música municipal Virgílio Coelho, uma excelente notícia, e depois o chafariz do Chico Abreu na Baixa Grande, lá no Tapuio, que estava parado há mais de um ano, voltou a funcionar. São duas boas notícias, neste vídeo vamos à matéria. Banda histórica que estava parada, infelizmente, ruim para a cultura de Aquiraz, ruim para a cidade de Aquiraz, essa banda que animou tantos eventos oficiais aqui em Aquiraz, estava realmente parada por falta de incentivo, e o prefeito Bruno traz aí a boa notícia, vamos ver o vídeo. Estamos aqui hoje, assinando o termo de compromisso de posse da banda de música de Aquiraz, dia 2 de abril, às 8 horas da manhã, aqui no Passo Municipal. Muito obrigado a todos, promessa que eu ganho a mim, se Deus quiser, promessa com o filho. Muito obrigado aí, aos entregas da banda. Valeu, tchau, tchau. E a outra notícia, gente, é que um chafariz há mais de um ano estava parado, o chafariz do Chico Abreu na Baixa Grande, e o prefeito Bruno também colocou para funcionar. Roda o vídeo. E aí, o prefeito está esperando esse aí mesmo, viu? Parabéns, viu? É.